Havendo o coro regimental, dou por aberta essa sessão ordinária de hoje, dia 10 de julho de 2013, dando as boas-vindas a todos. Comunico que essa sessão será dividida em duas partes. Primeiro, com um momento solene para a entrega de placas de homenagem à Câmara de Dirigentes Logísticos de Xancherê, à Pada VIX e à FCDX. Possemvelmente daremos continuidade aos trabalhos ordinários da Casa. Neste momento, peço ao segundo secretário que faça a leitura da moção 031-2013, de autoria do vereador Fernando Calfos. Moção nº 31-2013, moção de congratulações à CDL Xancherê, autor Fernando Calfos, PSDB. Considerando que a Câmara dos Dirigentes Logísticos completa, neste ano, 42 anos na defesa dos comerciários de nosso município, em 22 de janeiro de 1971, nasce o então denominado Clube dos Dirigentes Logísticos de Xancherê. Um grande projeto desenvolvido em consequência da expansão do movimento logista local. Arno Vivan, Missislau Estressevilc, Ivo João Zoletti, Gentil Costela, Lourenço Valdir Bortoluzzi, Hélio De Marco, Nelson Savariz, Severino Atilio Orsato, Valdomiro Savariz, Ângelo Bortoluzzi, Joaquim Gueschelio, Laurindo Mosqueta, Marcos César Rauhen, Maurício Quimelo, Hermelindo Lavrati, Leonardo Bianchi e João Vicini foram os pioneiros presidentes na fundação da entidade, entre os quais foi definida a diretoria provisória, depois eleita por aclamação como a diretoria que assumiria a frente do clube durante o ano seguinte, tendo Arno Vivan na presidência. Também estiveram presentes o prefeito de Xancherê na época, Antônio Pompermaier, e o presidente do então recém-formado Clube de Diretores Logísticos de Chapecó. Considerando que, seguindo o Movimento Nacional de Integração Logista, o propósito inicial do clube foi a implementação do Serviço de Proteção ao Crédito SPC, a adesão dos lojistas ao Cadastro Nacional de Consumidores Inadimplentes, mediada pelo CDL, permitiu aos lojistas combater este problema que vinha se tornando cada vez maior. Com o aumento da segurança na venda proporcionada pelo acesso ao banco de dados do SPC, a concessão de crédito aos consumidores aumentou e, com ela, o volume de vendas e o lucro. Considerando que os esforços da entidade em favor da classe refletiram-se na constante melhora do relacionamento entre os associados, com os clientes, na qualificação dos funcionários e dos administradores. A unificação dos comerciários fortaleceu a defesa da classe junto às autoridades políticas, além da discussão e regulamentação de práticas de interesse de toda a população. considerando que, de maneira independente ou em parceria com outras instituições do município, a CDL realiza diversas ações em favor de seus associados, promovendo a educação e a capacitação destes através de palestras, oficinas. Os lojistas recebem informativos periódicos digitais com o conteúdo de seus interesses. Também são promovidas ações de cunho social, como o apoio à campanha do Agasalho, promovida pela Prefeitura, em parceria com a RIC Record de Xancherê, do projeto de coleta de isopor, em parceria com o Rotary Club e a Arxan, e da doação de brinquedos no Natal, juntamente com a SICS. No ano de 2010, destacaram-se a contribuição para a construção o lar do idoso de Xancherê e a Recicla-ECDL, campanha promovida pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e que arrecadou em Xancherê grande quantidade de material eletrônico, então encaminhado para a reciclagem. Considerando que o Super Sábado de Promoções, coordenado pela CDL, surgiu no ano de 1995, tendo como intuito a promoção do aumento da movimentação no comércio e da motivação das vendas através do horário de atendimento diferenciado e das ofertas de prêmios, trazendo benefícios, tanto para os comerciantes quanto para a economia de Xancherê. Em 2010, o Super Sábado de Promoções passou por renovações no conceito, na operacionalização e na campanha de divulgação, batizada de compras da sorte e com ampla vinculação na mídia, alcançando toda a região. A campanha distribuiu mais de 500 mil cupons e realizou o sorteio de vários prêmios, entre eles um carro e uma motocicleta a zero quilômetro, além de centenas de prêmios instantâneos em vale-compras que puderam ser utilizados no comércio local. Considerando que para as festas de fim de ano de 2010, paralelamente ao Super Sábado de Promoções, a CDL vinculou em rede regional de televisão a campanha Compre em Xancherê, buscando a conscientização dos consumidores locais de que o investimento na economia local, através da compra no comércio da cidade, retorna para a própria população, pois aumenta a receita, gera empregos e arrecadação de impostos que são investidos em nossa cidade. Considerando que nessas quatro décadas, a CDL enfrentou desafios e compartilhou com os lojistas muitas vitórias, é hoje uma entidade sólida e reconhecida por suas ações, não apenas por seus associados, mas por toda a sociedade xancherense. Mas um trabalho como este jamais pode se dizer concluído. Nesta data tão significativa, a Câmara de Dirigentes Logistas de Xancherê reafirma seu compromisso de buscar sempre atender de forma rápida e precisa as necessidades diárias dos comerciantes, oferecendo segurança e apoio ao desenvolvimento dos lojistas do município. Apresento ao plenário desta casa a moção de congratulações à CDL, xancherê pelos 42 anos de fundação, buscando sempre atender de forma rápida e precisa as necessidades diárias dos comerciantes, oferecendo segurança e apoio ao desenvolvimento dos lojistas do município. Solicito-se aprovada esta moção que seja confeccionado placa de homenagem para a entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xancherê. Sala das Sessões, em 22 de abril de 2013, Fernando Calfas, vereador. Agradeço ao segundo secretário. Nesse momento, convido que o senhor João Carlos de Biasi, presidente da CDL de Xancherê, se dirija aqui à frente para receber das mãos do vereador proponente e do presidente desta casa a placa de homenagem. Convido também todos os demais vereadores para o registro fotográfico. Agradeço ao senhor João Carlos de Biasi, e do presidente da CDL de Xancherê. Convido o senhor João Carlos de Biasi para fazer uso da tribuna desta casa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Fernando pela moção que nos proporcionou. Cumprimentando ele, cumprimento a todos os vereadores e a todos que estão fazendo parte hoje aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou tendo a honra de receber esse prêmio, mas, como vocês comentaram aí, já de 42 anos atrás, pessoas que tiveram uma visibilidade para poder estar hoje o CDL junto com o SPC. Que, na verdade, o CDL é um órgão do qual tem um produto, e o produto é o SPC. Informação, todo mundo sabe que é algo muito valioso hoje. Nos dias de hoje, a informação é muito valiosa. Inclusive, não é só para dizer que a pessoa está negativa lá no outro estabelecimento, mas até para ela mesmo. Às vezes, uma pessoa compra em um outro lugar com o CPF dele, ele nem está sabendo. A hora que ele for em uma loja comprar, ele vai ficar sabendo que alguém está usando esse CPF dele. E um produto muito interessante que a CDL está lançando, agora em 2014, é o cadastro positivo. Onde as pessoas, em fazendo parte do cadastro positivo, mas assim, cada um tem que buscar, eu vou falar isso aqui para que vocês saibam, que você tem que passar lá no CDL, ou lá em um dos sócios, e preencher um cadastro para você fazer parte do cadastro positivo. que quando você for comprar e você fizer parte do cadastro positivo, e óbvio, você não pode ter nada negativo no seu nome, você vai ter descontos diferenciados, você vai ter juros diferenciados na hora de fazer um financiamento, e uma série de benefícios que esse cadastro positivo vai trazer para as pessoas. Então, mais uma vez, em nome da CDL, agradecer aos vereadores que nos proporcionaram esse brinde. Muito obrigado. Nesse momento, passo à presidência desta mesa, ao vereador João Paulo Menegatti, para que eu, como proponente da moção, possa fazer uso da tribuna. O tribuna está com o vereador Fernando Calfas. Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos assiste pela TV Câmara, aos representantes da Padavix, da FCDX, suplentes de vereadores, Paulo Ferronato, Renato Muniz, a imprensa, que sempre nos prestigia, os funcionários desta casa, e as minhas saudações especiais, que é o que me faz fazer uso da tribuna nesse momento, ao CDL de Xancherê, na pessoa do meu amigo João Carlos de Biasi, a toda a sua equipe, a todos os seus colaboradores, os associados, que continuam fazendo, a cada dia, uma nova história de sucesso desses 42 anos do CDL no município de Xancherê. O presidente foi muito feliz, nosso secretário, quando fez uma leitura precisa da história dessas quatro décadas da CDL em Xancherê, quatro décadas de trabalho, quatro décadas de esforço, os comerciantes, essas empresas, os lojistas, que são verdadeiros artistas, diblando as dificuldades, diblando as interpéries, sejam elas quais sejam, e conseguem tocar a sua empresa, pagar os funcionários, e mesmo assim ainda com lucro pequeno. Então, acho que todos os lojistas de Xancherê, os comerciários, eles estão de parabéns, porque momentos de crise foram superados, momentos melhores, houve a colheita de bons frutos, mas é uma história. E para essa história ter êxito, todos foram importantes. Quem comandou o CDL através de todos os ex-presidentes, aqui fica também a nossa homenagem, daquelas pessoas que estiveram à frente da entidade, e sobretudo quem está hoje no comando, que foi agraciado com essa homenagem feita por essa casa, através de uma moção proposta por esse vereador. Então, João, leve dessa casa os nossos mais sinceros, nossas mais sinceras felicitações. A Câmara continua parceira do CDL, como sempre esteve, as portas dessa casa, não só para o CDL, mas para todas as entidades, para todos os munícipes, está de porta aberta, sempre. E vamos continuar assim, vereador Evel Marques, fazendo o nosso trabalho, vereador Biasuz, de forma democrática, de forma humilde, e tentando, na medida do possível, colaborar com o desenvolvimento do nosso município. Então, fica aqui o meu agradecimento ao CDL e a nossa felicidade de poder prestar essa justa homenagem. Muito obrigado. Agradeço ao vereador João Paulo. Peço, neste momento, ao primeiro secretário que faça a leitura da moção número 044, barra 2013, de autoria do vereador Leandro Bístico. Boa noite a todos. Moção número 44, barra 2013. Congratulações a PadaVix, autor Leandro Bístico PT. Considerando que a Associação de Pais e Amigos ou Deficientes Auditivos e Visuais Xangerê, a PadaVix, possui 12 anos de existência em nossa cidade, a contar, a partir do dia 19 de dezembro de 2001, considerando que a PadaVix conta com aproximadamente 120 alunos associados, abrangendo todos os municípios da região Amai, considerando que a PadaVix é uma organização não governamental, mantida por voluntários e parcerias, e também conveniada com a Fundação Catarinense de Educação Especial, considerando que conta com vários profissionais especializados na área e que desenvolve atividades como a ecoterapia, oficinas de libras e informática, considerando que a sua finalidade é promover o esporte, lazer, orientação familiar, pedagógica, psicológica e convívio social, visando a inclusão do cidadão surdo, cego, baixa visão e surdo-cego no contexto social, considerando, por fim, que a associação surgiu a partir de um pequeno grupo de deficientes auditivos e visuais, juntamente com seus pais, amigos e professores, que perceberam a necessidade de criar alguma entidade que pudesse representar as pessoas com deficiência auditiva e visual e, assim, lutar pelo segmento destas classes, apresenta ao plenário desta Casa uma moção de congratulações à Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xancherê, a PadaVix, que vem prestando importantes serviços de atendimento às pessoas com deficiência. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada uma placa de homenagem para ser entregue em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xancherê, sala de sessões, 7 de junho de 2013, Leandro Bístico, vereador. Nesse momento, quero convidar o senhor Celso Matiello, presidente da PadaVix, para se dirigir aqui à frente, para receber das mãos do vereador proponente e do presidente desta Casa a placa de homenagem. Convido também todos os vereadores para o registro fotográfico. Aplausos. 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 Nesse momento, convido o senhor Gelso Matiello para fazer uso da tribuna. Aplausos. 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 Nesse momento, o presidente, o senhor Fernando Calfas, aos digníssimos vereadores, a vereadora Cirlei, membros da diretoria da PadaVix, professores, alunos, pais que se encontram presentes, aos integrantes da FCD, da CDL, e a todos que aqui se encontram nesse momento. É com muita satisfação que eu vejo o reconhecimento por essa Casa nos trabalhos desenvolvidos pela PadaVix, em prol das pessoas com deficiência auditiva e visual de Xancherê e região. Quero fazer um agradecimento especial ao Leandro Bícego, ele que já foi presidente da associação, foi membro da diretoria, funcionário e é um colaborador que não mede esforços para o bem da associação. E que é o autor da moção do Poder Legislativo, aprovada por unanimidade, e reconhece o trabalho feito por essa instituição. Espero que ele sempre continue trabalhando em prol das pessoas com deficiência. O empenho das diretorias, do corpo docente, dos colaboradores, em promover o cumprimento das metas estatutárias da PadaVix, conseguiram, com muita dedicação, criar, implantar, promover e modernizar essa entidade através de uma atuação competente nas áreas de educação, preparação para o trabalho, assistência social, esporte, cultura e lazer, a ponto de torná-la, ao longo do tempo, um modelo de entidade na área de atuação, de atuação na área de pessoas com deficiência auditiva e visual. Hoje nós temos já em torno de 170, 130 pessoas com diagnóstico de deficiente visual e deficiente auditivo, que vão de 2 a 80 anos, que fazem parte integrante da associação. E, semanalmente, nós atendemos em torno de 70 alunos, os quais têm transporte, alimentação, educação, assistência, esporte, cultura e lazer. O que exige da entidade uma série de serviços oferecidos, efetivados diariamente. Entre as principais atividades, queria destacar aqui, é o sistema de escrita e leitura em braile, que é a leitura para os cegos, sorobano e multiplano, oficina de orientação e mobilidade, atividades da vida autônoma, atividades complementares, educação física, oficina de reabilitação e encaminhamento ao mercado de trabalho. Eu acho que é um item muito importante, que não é só para dar assistência e sim dar condições da pessoa ter a própria sobrevivência e independência, em todo caso. Oficina de Libras, que é a língua brasileira de sinais, informática, temos também, entre outras, temos também o projeto de ecoterapia, que é desenvolvido em conjunto com a FCDX, entre outros que são desenvolvidos. Nesse momento, eu queria fazer aqui mais um apelo, um pedido, ao senhor presidente, aos vereadores, que dentro do possível, tanto aqui como em outras instituições que vocês podem influenciar, onde se repasse informações, que seja dentro do possível implantado o sistema de intérprete de línguas, de Libras, no caso, a língua brasileira de sinais. Eu justifico isso, porque às vezes pode dizer que os surdos não comparecem, mas se a gente fala que tem alguma coisa, eles já justificam que eles não vão, porque não entendem. Justifica-se aqui, é só a gente pegar uma televisão, desligar essa televisão, aliás, deixar muda, e tentar assistir as coisas do que a gente entende. Então, acho que é uma coisa muito importante, tanto aqui como através da TV Câmara, se eles forem assistir, eles conseguem, talvez, entender, dentro do possível, tanto aqui onde os demais locais onde vocês podem interferir, que isso seja gradativamente implantado. Então, na certeza de que precisamos, a cada dia, mais esforços, mais parceiros para ampliarmos e melhorarmos o atendimento de pessoas com deficiência visual auditiva, é que contamos com o apoio do Poder Legislativo do Xancherê, em prol dessa causa justa, que eu acho que é digna, que dá condição melhor de vida, inclusão principalmente na sociedade dessas pessoas. Muito obrigado a todos, conto com vocês. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Perdão. Bístico vai fazer o pronunciamento, posteriormente, pelas duas entidades. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção 045, barra 2013, de autoria do vereador Leandro Bístico. Moção número 045, barra 2013. Congratulações à FCDX. Autor Leandro Bístico, PT. Considerando que a FCDX, Fraternidade Cristão da Pessoa com Deficiência, é um movimento internacional, no qual as próprias pessoas com deficiência assumem sua direção e se encarregam da sua difusão. Considerando que surgiu na década de 40, na França, por inspiração e dedicação do Monsenhor Henri François, como resposta concreta à situação da vida dos doentes e deficientes existentes, que se encontravam marginalizados da sociedade, quer como mutilados da guerra, quer como vítima de pestes, epidemias e outros males. Considerando que chegou ao Brasil em 1972, através de um seminarista, Vicente Massipo Jesuíta, iniciando um primeiro núcleo em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, espalhando-se rapidamente por outras regiões do Estado e por outros Estados da Federação. No início, a atuação foi como um movimento social, na busca a despertar da consciência crítica das pessoas com deficiência, tornando-os donos do seu próprio destino em busca da cidadania frente a uma sociedade que despreza o diferente. Considerando que, devido a este movimento, diversos núcleos foram criados no Brasil e afora, onde as próprias pessoas com deficiência se encarregaram da difusão e articulação, se envolvendo com outras entidades e associações para pessoas com deficiência, que, com esta atuação, leis foram criando garantindo direitos para as pessoas com deficiência. Considerando que, em 7 de setembro de 1988, com a presença de 66 pessoas no Centro Comunitário da Matriz Senhor Bom Jesus, foi fundado o núcleo da FCD de Xancherê. No início, não havia uma consciência crítica das pessoas com deficiência sobre os seus direitos e deveres, mas, graças ao trabalho da FCD, tais pessoas foram conquistando o seu espaço, se aceitando e lutando pelos seus direitos. Considerando que, durante 10 anos, o núcleo da FCD de Xancherê atuou apenas na conscientização das pessoas com deficiência, através de encontros quinzenais de formação, participação em eventos e atividades sociais e esportivas, não tendo personalidade jurídica. Com o passar dos anos, o grupo de pessoas com deficiência sentiu a necessidade de uma estrutura maior, fazendo com que o núcleo da FCD se tornasse uma associação. Assim, em 1997, surgiu a FCDX, Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência de Xancherê, da qual contempla toda a ideologia da libertação da pessoa humana presente em seu movimento social, agregando carácter associativo dos seus membros sem fins lucrativos. Considerando que, devido ao seu trabalho social na cidade de Xancherê, a FCDX foi reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Municipal pela Lei HW 2315-1997 e, posteriormente, como Utilidade Pública Estadual pela Lei 10.830-98, tendo registro no Conselho Municipal de Assistência Social e também no Conselho Nacional de Assistência Social. Considerando que a FCDX, que foi criada pelas e para as pessoas com deficiência de Xancherê, é gerida por uma equipe de coordenação com mandato de dois anos, composta por pessoas com deficiência e colaboradores, onde as decisões são realizadas de maneira democrática e participativa. Considerando que sua linha de ação, a FCDX apresenta os seguintes objetivos presentes em sua missão de atender com cidadania as pessoas com deficiência. Promover a luta contra as causas que geram as deficiências e doenças. Buscar a habilitação e reabilitação. Treinamento, formação profissional, educação e saúde integral, assistência à promoção humana, possibilitando assim a integração social. Servir de apoio às pessoas com deficiência ou doença junto à comunidade, procurando eliminar barreiras físicas, sociais, culturais, legais, psicológicas e religiosas existentes ou que venham a existir. Fomentar uma grande união pessoal e comunitária entre as pessoas com deficiência ou doença. Seus familiares, colaboradores, assessores e todo o serviço de voluntariado. Fazer viver a solidariedade e a amizade, sob o signo da fraternidade. Pugnar pela organização democrática, crítica e científica, dirigida pelo ideal da liberdade, garantindo os direitos fundamentais do homem. lutar pela emancipação crescente do deficiente e democratização das oportunidades sociais. Promover ações e conscientizar quanto à prevenção, saúde, reabilitação, educação, profissionalização, inserção no mercado de trabalho, assistência social, esporte, lazer, cultura e capacitação de recursos humanos. Apresento ao plenário desta Casa a moção de congratulações à Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência de Xancherê, FCDX, pelos excelentes trabalhos de conscientização e defesa dos direitos das pessoas com deficiência de nosso município. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada a placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xancherê. Sala de Sessões, 7 de junho de 2013, Leandro Bíssigo, Vereador. Agradeço, primeiro secretário. Quero convidar o senhor Oneide Jacques, coordenador da FCDX, para se dirigir aqui à frente, para receber das mãos do vereador proponente e do presidente desta Casa a placa de homenagem. Convido também os demais vereadores para o registro fotográfico. Agradeço. 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 Convido o senhor Oneide Jacques para fazer uso da tribuna desta Casa. Inicialmente, gostaria de cumprimentar ao Fernando Calfas, vereador e presidente desta Casa. Também ao vereador Leandro Bíssigo, que fez a indicação dessa moção, de homenagem, então, à FCDX pelos 25 anos, e em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, vereadora e demais autoridades. Quero cumprimentar também o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Paulo Ferronato, que também é membro da FCDX. Cumprimentar aos fraternistas, familiares, amigos, voluntários, funcionários e colaboradores da FCDX, que é a fraternidade cristã da pessoa com deficiência de Xancherê. E também, todos os nossos queridos amigos da Apadavix, que estão aqui, que são parceiros da FCDX também em muitas situações. Cumprimentar também a imprensa escrita, falada, e televisada, e também agradecer pela divulgação de todos os trabalhos realizados em nossa entidade. Como a nossa história mesmo diz, foram muitas conquistas. sempre com muita luta de pessoas que realmente acreditam e acreditam nas desigualdades, que as desigualdades podem se reduzir muito com ações voltadas às pessoas com deficiência. Só voltando um pouquinho na nossa história ali, não foi dito só ali que nós somos também de utilidade pública federal. E também, no ano de 2011, foi criado o time de basquete em cadeira de rodas, os Dragões do Oeste. Senhores vereadores, estamos muito felizes nesta noite com esta homenagem, pois a FCDX completa 25 anos de luta em prol das pessoas com deficiência de chancherê, para ser bem impreciso no dia 7 de setembro. O vereador Leandro Bístico foi muito feliz quando fez essa indicação. Nossos sinceros agradecimentos, Leandro. Você sempre foi e sempre será um grande parceiro da FCDX. Eu tenho a certeza que a FCDX merece, sim, Leandro, essa homenagem e reconhecimento por tudo que já fez, faz e ainda fará, pelas pessoas com deficiência do nosso município e região. Pois a FCDX sempre buscou promover a cidadania, o resgate da dignidade das pessoas com deficiência, pelo desenvolvimento de potencialidades, formação do ser humano e geração de oportunidades. Em seu caráter associativo, a FCD procura desenvolver ações e projetos envolvendo pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Mantém, com apoio de parceiros públicos, privados e comunidade, um centro de reabilitação, profissionalização e convivência das pessoas com deficiência. Na reabilitação com a fisioterapia, a hidroterapia e a ecoterapia, em parceria com a Apadavix. Na profissionalização através de cursos pelos projetos da Escola da Cidadania e dos Saberes. Através de informática, vendas, oratória, projetos, empreendedorismo, associativismo, atendimento ao público e outros. E uma oficina para geração de renda e oportunidade de trabalho. Na convivência, através de reuniões, encontros, lazer, atividades psicossociais. E não incentivo a prática esportiva, com o basquete em cadeira de rodas, natação, participação em jogos regionais e estaduais. Para as pessoas com deficiências, familiares, crianças e adolescentes, dos programas sociais da Prefeitura de Xancherê e a comunidade carente. Nosso sincero agradecimento por este reconhecimento e apoio do Poder Legislativo e também pelos projetos de interesses sociais aqui aprovados, e que resultaram na parceria com o Poder Público Municipal. Queremos agradecer também ao Poder Executivo pela parceria, quando firmou um convênio que nos é de grande valia, pois custeia as despesas básicas e manutenção da nossa estrutura. Na liberação do espaço para ecoterapia, também pela cedência de alguns funcionários, isso como educador social, que faz o trabalho administrativo, são com 40 horas, uma fisioterapeuta, 20 horas, atendendo a fisioterapia e a ecoterapia, 10 horas cada, lá no Parque da FEME. E uma estagiária de psicologia, 10 horas, atendendo as visitas domiciliares e atividades de grupo. Ainda, essa equipe está longe de ser uma equipe mínima necessária para atender as demandas existentes. Uma homenagem como essa, senhores vereadores, é muito importante para nós, pois dá credibilidade, visibilidade, mas somente o reconhecimento, e os senhores vão concordar comigo, que não é o suficiente, pois a FCDX, hoje, tem uma estrutura modelo em nossa região. E, quem sabe, até no estado de Santa Catarina. E muitas atividades, principalmente na reabilitação, com a fisioterapia, como eu já falei antes, hidro, ecoterapia. E ainda está praticamente, essas atividades estão praticamente paradas. Por falta de recursos humanos especializados. citando alguns exemplos, a gente tem uma sala de fisioterapia equipada com acessibilidade aos aparelhos, uma piscina de 4 por 8, com aquecimento solar, elétrico, e ambiente fechado, e que neste ano, ainda não começou a funcionar. Por falta desses profissionais. Na ecoterapia, da mesma forma, temos 4 cavalos, muitos equipamentos, espaço, e ainda falta uma fisioterapeuta com mais horas para atender toda essa demanda que lá existe. Isso quem pode confirmar é a Padavix, que está também bastante envolvida. O que necessita, na verdade, é de mais apoio do Poder Público Municipal na exploração ao máximo desses espaços de reabilitação. Ou, quem sabe, criar um programa de atendimento às pessoas com deficiência do município, da mesma forma que existe um programa de atendimento ao idoso. Ou, quem sabe, ainda comprar os serviços de reabilitação desta instituição. preparação do recurso que possibilite a contratação desses profissionais nas áreas aqui citadas. Queremos agradecer também as empresas que nos apoiam, patrocinam e incentivam. Principalmente aquelas que já se adequaram no que diz respeito à acessibilidade. e que estão abrindo as portas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Agradecer o belíssimo trabalho que o Conde, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vem desenvolvendo junto à comunidade, em prol das pessoas com deficiência. E, por último, agradecer a todas aquelas pessoas que se envolvem nas atividades da FCDX aos colaboradores, aos voluntários, familiares, amigos, aos fraternistas associados, à diretoria. Obrigado por vocês existirem e estarem conosco nesta causa. Portanto, a FCDX é um exemplo de perseverança e de realizações, pois, através de mobilização de pessoas com deficiência, está conseguindo cumprir o seu papel social. E, graças a esse trabalho, diversas pessoas com deficiência de Xaxerê e região conquistaram sua cidadania, se integrando na sociedade e vendo que nenhuma limitação atrapalha a vida, basta querer. E um pedidozinho para, já encerrando, a esta casa, que seja criada uma vaga para veículo reservado às pessoas com deficiência em frente à Câmara de Vereadores. Hoje, nós até tivemos uma dificuldade, não só hoje, mas, quando a gente precisa participar de um evento como esse, e como tem muitos cadeirantes, a gente precisa estacionar a Kombi bem próximo, para que o acesso seja fácil. Então, por isso que a gente solicita essa vaga mais em frente à Câmara de Vereadores. E agora, encerrando, então, eu gostaria de deixar uma frase, e essa frase eu li numa Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se não me engano, foi em 2008, e o Paulo Fronatos estava comigo naquela ocasião, e ela dizia assim, nada para nós sem nós. Fica uma reflexão. Ok? Muito obrigado mais uma vez a esta casa, por esta homenagem, e ao vereador Leandro, grande abraço, e muito obrigado. Obrigado. Nesse momento, convido o vereador Leandro Bístico, como proponente das duas moções citadas, para fazer uso da tribuna, ou se quiser se pronunciar do vosso lugar, como o melhor de convívio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos acompanha através da TV Câmara, Quero inicialmente saudar ao senhor João de Biasi pela homenagem feita por esta casa, então transmitir a CDL as nossas considerações e uma justa homenagem. Também quero cumprimentar o Gelson Matiello, presidente da Padavix, também ao Vilso de Marco, vice-presidente, em seus nomes cumprimentar a todos os professores, membros, sócios, enfim, a toda a equipe que compõe a família Padavix, pela passagem dos seus 12 anos de trabalho em nosso município. Também a FCDX, em nome do diretor Oneid Jax, e também ao Fabinho Marasquin, vice-coordenador, em seus nomes também cumprimentar a todos os membros, sócios, professores, enfim, aos diretores que te antecederam, Jax, nessas mais de duas décadas de trabalho em nosso município, e saudar a todos de uma forma especial. também cumprimentar aos suplentes de vereadores, o Paulo Ferronato, o Renato Muniz, pessoas aí influentes na nossa comunidade. Bem, falando de a Padavix e a FCDX, já que fomos proponentes dessa moção, nada mais justo do que essa passagem por essa casa em reconhecer o trabalho que estas duas entidades de forma similar vêm trabalhando em pró desenvolvimento dos direitos das pessoas com deficiência no município de Xancherê. Então, esta casa eu quero dividir com todos os colegas vereadores, quais as moções foram aprovadas de forma unânime, em dizer que reconhecemos o trabalho prestado quando ouvia atentamente tanto ao Gelso quanto ao JAX na fala onde algum tempo atrás pessoas com deficiência eram vistas de uma forma subjetiva, de uma forma discriminativa e hoje graças ao trabalho dessas duas entidades hoje se vê falar aqui em reabilitação, em profissionalização e mercado de trabalho. Então, nós só temos a realmente agradecer todo o trabalho prestado por estas duas entidades institucionalizadas durante os 12 anos da PadaVix, o qual eu tive o mesmo prazer de coordenar também, de ser um dos sócios fundadores desta entidade e ver o quanto ela cresceu, o quanto ela desenvolveu, o quanto as pessoas que ali tiveram sendo atendidas, o crescimento e crescimento eu posso referir a minha pessoa. Então, hoje eu só estou aqui graças ao trabalho que instituições como a PadaVix e a FCDX desenvolveram lá no passado. Então, ao invés de se esconder atrás de um benefício, fomos estudar, fomos buscar recursos, fomos debater com a sociedade e fazer com que a sociedade reconheça, reconheça não, que ela simplesmente entenda que pessoa com deficiência ela só tem limitação, ela não é diferente de ninguém. E a FCDX da mesma forma. Todo o trabalho, eu conheci a FCDX, inclusive eu fui e sou sócio da FCDX antes mesmo da PadaVix, lá em 1999. Então, eu conheci o trajeto da FCDX, os lugares onde foi pagado aluguel, das dificuldades que essa entidade teve para chegar e hoje ter a sua sede própria, ter um espaço hoje com fisioterapia, com hidroterapia, com laboratório de informática, enfim, com toda uma estrutura hoje para atender pessoas com deficiência. Pena que hoje esta entidade não está tendo os profissionais que exigem para fornecer esse trabalho às pessoas com deficiência. E isso, a gente percebe os municípios que não têm entidades como essas duas, a dificuldade e hoje a FCDX está lá com toda uma estrutura e não está podendo, está de braços amarados na questão do atendimento. Então, quero deixar aqui senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos acompanha, que essa foi uma pequena e uma singela homenagem a essas duas entidades e dizer que continuem assim e que o que depender desta casa, senhor presidente, o que depender deste poder, depender dos senhores vereadores, com certeza as portas aqui estão abertas e a gente deseja sucesso e tudo de bom. Obrigado. Agradeço ao vereador Bístigo, fim deste momento solene, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Pauta 10 de sete de 2013, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei número AJG 039 barra 2013 que altera a composição da Coordenadoria Municipal de Proteção e da Defesa Civil com DTEC e de outras providências. Projeto de lei número AJG 040 barra 2013 que autoriza celebração de convênio com a Associação Beneficente Sagrado Coração de Jesus e da outras providências. Projeto de lei número AJG 041 barra 2013 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município de Xancherê e da outras providências. Projeto de lei número AJG 042 barra 2013 que autoriza celebração de convênio com a Associação Beneficente Arne Johnson de Xancherê e da outras providências. Projeto de lei número AJG 007 barra 2013 que institui o programa de aceleração do desenvolvimento econômico de Xancherê e da outras providências. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 85.565,75 destinado ao pagamento do PAB fixo competência junho de 2013 data da emissão 8 de 7 de 2013 do Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 100.991,70 destinado ao pagamento de teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar competência junho de 2013 data de emissão 8 de 7 de 2013 da ONUESC Campos de Xancherê convidando para evento comemorativo aniversário dos cursos de licenciatura no dia 24 de 7 de 2013 a partir das 18 horas na ONUESC em Xancherê do comandante da terceira companhia do sexto batalhão de bombeiros militares de Xancherê senhor Clemente Stalin Micheles solicitando apoio para aquisição de uma viatura leve para ser utilizada no serviço de fiscalização e vistorias do corpo de bombeiro de Xancherê da Caixa Superintendência Regional Oeste de Santa Catarina notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 20 de 6 de 2013 no valor de R$ 75.741,85 destinado a este município na conta vinculada ao contrato de repasse número 0336622 dígito 22 firmado com a Prefeitura de Xancherê sobre a gestão habitação de interesse social da CICS de Xancherê através do seu presidente o senhor Wilson Piccoli convidando-o para café da manhã com o legislativo a ser realizado no dia 31 de 7 de 2013 com início às 7 horas e 30 minutos no restaurante O Costelão da Câmara dos Deputados informando recursos de orçamento da União empenhados ao município no valor de R$ 132 mil de janeiro a maio de 2013 da Câmara dos Deputados informando recursos do orçamento da União pagos ao município no valor de R$ 6.194.137,61 de janeiro a maio de 2013 do vereador Leandro Bístigo solicitando licença para tratar de assuntos de interesse particular dos vereadores dos vereadores Wilson Martins do Santos solicitando licença para tratar de assuntos de interesse particular requerimentos requerimento número 15 de 2013 do vereador Ivan Marques requerimento número 16 barra 2013 do vereador Fernando Calfas indicações indicação número 221 barra 2013 do vereador Leandro Bístigo indicação número 222 barra 2013 do vereador Leandro Bístigo indicação número 223 barra 2013 do vereador Leandro Bístigo projetos em segunda votação projeto de lei número AJG 029 barra 2013 que suprime parte final do capte e acrescenta parágrafos ao artigo 3º da lei municipal AM 2849 barra 2005 da outras providências projeto de lei número AJG 031 barra 2013 que autoriza a sessão de uso de imóvel público que especifique da outras providências projeto de lei número AJG 034 barra 2013 que autoriza a sessão de uso não onerosa do terreno e prédio da escola desativada e da outras providências projeto de lei número AJG 035 barra 2013 que cria programa de apoio comunitário e da outras providências projeto de lei complementar número AJG 006 barra 2013 que altera dispositivo da lei complementar número 2920 barra 2006 de 6 de outubro 2006 código de zoneamento de ocupação e uso do solo do município alterado pela lei complementar número 3420 barra 2012 da outra providência é isso senhor presidente agradeço ao primeiro secretário antes de adentrarmos ao período da palavra livre quero colocar em votação vou precisar me ausentar da sessão logo mais participar de uma solenidade que vai ocorrer às 20 horas na empresa de Vessu vou representar a câmara naquele momento então coloco em votação a minha ausência a partir de alguns minutos adiante aí para estar representando a câmara naquela entidade em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade abro o período da palavra livre e já passo os trabalhos dessa mesa ao vereador João Paulo Menegatti aberto o período da palavra livre a palavra está com a bancada do PPS Flávio Filap Boa noite senhor presidente boa noite a todos os vereadores a nossa vereadora Silene Menegola é com grande prazer que a gente recebe a todos aqui nesta noite em especial convidar cumprimentar o seu Debiase como presidente da CDL e seus colaboradores as pessoas que lhe auxiliam que trabalham junto que fazem parte desta grande equipe notável interesse para a cidade de Xancherê ao presidente da Padavix o Gelson Matielo e seus colaboradores e todas as pessoas que pertencem a esta associação cumprimentar o presidente da FCDX o Neide Jacques e dizer que é um grande prazer tê-los aqui conosco cumprimentar a todas as pessoas que o seu grande esforço estão aqui presentes junto conosco que pertence também a a associação da FCDX gostaria de cumprimentar também o seu Mônigo cumprimentar o nosso amigo Renato o Celso o Paulo Ferronato cumprimentar a todas as pessoas que estão o Bruneto as pessoas que todos estão aqui presentes hoje que saíram das suas casas para vir aqui acompanhar a nossa sessão aos nossos funcionários e os nossos internautas então gostaria de dizer que hoje é um grande prazer de saber de que a importância da sua instituição para o município de Xancherê principalmente percebendo que nos últimos anos essa associação tem participado ativamente não apenas em assuntos voltados para os seus associados mas sim para o crescimento e o desenvolvimento de Xancherê eu junto com você fizemos parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico estamos levando lá alguns assuntos que a gente entende de que isso pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento principalmente econômico e com todas as suas variantes depois para o município de Xancherê temos acompanhado o empenho o trabalho deste do Bruzo Amarelo que até esteve aqui hoje eu não pude estar presente nessa reunião mas uma grande proposta que está sendo apresentada foi discutido isso no Conselho Municipal de que uma nova forma de dar incentivo às empresas para vir se instalar em Xancherê e você como um membro também é participando lá ativamente deste processo então te dar os parabéns por todo o trabalho que é feito no âmbito da associação no âmbito do CDL mas também dizer de você do teu empenho lá representando o quanto contribui para a cidade de Xancherê em relação a Padavix e a FCDX gostaria de dizer assim que é imenso o prazer de saber o quanto essas duas entidades têm contribuído para as pessoas principalmente com essa necessidade especial para a cidade de Xancherê nós sabemos que o município de Xancherê a sua estrutura pública muitas vezes ela não consegue atender a essa demanda que também é uma demanda especial porque as pessoas têm uma necessidade especial e o poder público então primeiro que ele não está preparado às vezes para isso às vezes ele não tem uma consciência de que o quanto que é importante ser feito este trabalho com essas pessoas que têm essa necessidade especial então o fato de essas associações se reunirem de maneira de forma autônoma discutirem terem a sua consciência debaterem sobre os assuntos de seus interesses pleitearem junto ao poder público um auxílio um apoio é mais do que justo é extremamente importante porque o grande dificuldade não é só o financeiro o financeiro é uma parte do problema para ser resolvido mas sim juntar essas pessoas trazer essas pessoas para uma associação incentivar essas pessoas a dizerem que eles têm um grande valor para a nossa sociedade e isso não é a prefeitura que vai fazer isso não é o município que vai fazer na forma de uma secretaria de saúde uma secretaria de educação uma secretaria de assistência social isso parte desta autoestima que vocês pregam para estas pessoas de dentro da própria associação então é um movimento que vem de dentro para fora então é este tipo de movimento que precisa ser criado no sentido de ele estar sempre tendo um incentivo necessário a prefeitura se ela contribuir com os seus funcionários ou contribuir com recursos financeiros é a parte mais fácil do processo a parte difícil é o trabalho que vocês fazem dentro da associação é lá que é o trabalho de chamar as pessoas de trazer as pessoas para dentro para dizer para elas que apesar de elas terem uma necessidade especial elas não são pessoas mortas elas não são pessoas que não têm valor elas não são pessoas que merecem ser dignas de estar presente em todos os eventos da sociedade então este papel é o papel tanto da Padavix como da FCDX e é isso que vocês fazem lá e é este trabalho eu já tive o prazer de visitar as associações o trabalho que é feito lá o tipo de trabalho que é feito lá e realmente como disse o nosso amigo Neide é uma pena que ainda o poder público municipal da atual gestão ainda não tenha feito o seu envolvimento de maneira mais intensiva junto a essa associação então eu gostaria de dizer que é extremamente importante é importante que se forme esse tipo de organização na nossa sociedade porque a prefeitura ela pode ajudar financeiramente e até com profissionais que eu acho que é o que deve fazer mas o grande trabalho o grande papel é os senhores as senhoras as pessoas que participam lá não só da pessoa que tem a necessidade especial mas principalmente das famílias que estão envolvidas que estão levando as pessoas lá para que não deixarem as pessoas dentro de casa porque a gente sabe que quanto mais as pessoas tiverem medo de se assumir a sua condição mais elas entram em depressão e aí daqui a pouco elas não vão mais se tratar só do seu problema físico elas vão ter que começar a se tratar do seu problema psíquico que às vezes se torna maior do que o próprio problema físico então eu gostaria até senhor presidente o senhor que está em exercício apresentar aqui mesmo da tribuna um requerimento para que fosse informado a Câmara de Vereadores pela administração municipal os valores que tem sido repassado de janeiro até agora até o mês de junho os valores que tem sido repassado tanto a Padavix como a FCDX bem como os profissionais que estão hoje lá cedidos com a sua carga horária para que a gente saiba que foi apresentada uma demanda grande por parte dessas instituições e parece pelo que o nosso amigo Neide colocou há uma grande deficiência ainda nesse aspecto então vamos fazer esse requerimento para nós sabermos exatamente como que está e quem que está cedido e ver o que é que nós podemos como vereadores intervir para ajudar ainda mais que seja contemplado não só o valor financeiro mas como as pessoas e para não dizer que a gente também fica só na conversa eu gostaria de dizer que eu através de uma emenda parlamentar vou destinar cinco mil reais para a sua entidade para que possa ser adquirido alguns materiais alguns bens obrigado que vocês merecem muito mais que isso peço desculpa de poder ajudar com apenas cinco mil reais mas vou apresentar isso e lhes garanto que os senhores irem receber podem fazer o projeto das coisas que vocês pretendem fazer as atividades que podem ser utilizadas para a parte educativa sem sombra de dúvida o crescimento e desenvolvimento da sua associação ou de algum outro recurso como eu vi lá que há problemas desde forro há problemas de estrutural há problemas de carro há problemas de acesso a rampa então há vários outros problemas que vocês poderão utilizar da melhor forma possível do que a gente pode destinar esse recurso e vou continuar pleiteando que se puder para o ano que vem quem sabe mais cinco mil reais ou mais dez que a gente consiga melhor ainda então dizer que o nosso grande valor a nossa grande contribuição já está sendo dada e a gente aqui é um parceiro de vocês eu tenho certeza que a Cama de Vereadores nós já discutimos isso no final do ano quem sabe a gente fazer emendas para algumas associações e com certeza essas duas entidades serão contempladas no mais eu muito obrigado e agradeço a presença de todos obrigado a palavra em contos com a bancada do PTB o declino da palavra a palavra em contos com a bancada do PSD vereadora Serley vereador Ivã senhor presidente senhoras e senhores vereadores a imprensa os colegas da imprensa que estão aqui aos homenageados desta noite a FCDX a Padafix ao CDL aos amigos que eu vejo aqui com muito carinho eu estava atentamente ouvindo a todos ver a história do Biasi contando um pouquinho sabe Zezinho a história bonita do CDL esse clube logista aqui do Chanchere que o vereador presidente dessa casa Fernando Calfas foi feliz na indicação porque premia todos os empresários baluados gigantes que enfrentam todos os dias as dificuldades mas que estão ali proporcionando abrindo a oportunidade de emprego e faço aqui um chamamento que essa oportunidade a pedido do que foi feito pelos presidentes tanto da Padafix quanto também da FCDX seja aberto também as pessoas portadoras de necessidade leve uma mensagem através das correspondências para que essas oportunidades possam ser dadas porque como foi dito o que eles precisam e o que eles querem realmente são essas oportunidades tenho certeza João e Zezinho que vocês não vão se furtar de nos ajudar nessa empreitada saúdo também meu amigo Mônico a sua família meu amigo Flávio saúdo nosso suplente de vereador Pagoto saúdo nosso assessor parlamentar que aqui está presente nosso amigo Bruneto ex-vereador meu amigo Silvino enfim a todos os empresários aqui do bairro Matinho eu vejo aqui com muito carinho a presença de vocês aqui e lembro de uma sessão itinerante que tivemos lá seu Max onde foi levantado o número de empresas que tem ali naquele bairro são mais de 100 empresas para os senhores vereadores terem uma ideia que fomenta a economia do município de Sanxerê naquelas remediações 103, 104 se não me engano né Max é um número assim 104 então para vocês terem ideia a importância daquele bairro e que vive um dilema hoje com a nossa 282 lamentavelmente lá e o seu Max aqui é testemunha presente aqui determinada data do ano passado com o meu carro eu tirei o seu Max do serviço prontamente não me di o esforço Zacarão vamos até São Miguel do Oeste na hora e nós fomos lá entregar doutor Filap uma documentação e foi o primeiro a ter contato com a ministra Ideli Salvat cobrando realmente as melhorias da nossa 282 da nossa Rodovia das Lágrimas senhor presidente Tatu então veja a importância que é a comunidade brigar e eu acho que não devemos arrear as bandeiras vamos manter nossas bandeiras nossas bandeiras atentas nossa vigilância constante porque queremos o mais rápido possível com certeza que essa obra seja concluída ouvia hoje o prefeito municipal dizendo que estava em contato com o DENIT acompanhando que os processos estão andando vamos aguardar mas não vamos tirar o pé vamos ficar com o pé no acelerador em cima porque a próxima parada eu acredito tem que ser permanente mesmo somente com ordem de serviço daí ou com mandato fazendo com que todos os moradores de São Xerê saiam da rodovia porque eu acho que está todo mundo realmente estagnado dar um abraço para o meu amigo Fábio e o Fabinho fazer uma manobra agora com a cadeira que é impressionante então tenho um carinho muito grande por ele por vocês todos aqui agradeço a presença fico feliz de ouvir o vereador Filap Celso fazer uma uma declaração de uma subvenção importante com certeza vai ajudar muito essa entidade que precisa realmente dos nossos auxílios o senhor lembrou também com muita propriedade no final do ano da gente sentar a ver a sobra remanescente desta casa e aí direcionar essas entidades e outras associações que realmente precisam e eu acho que é isso importante o que o poder legislativo economiza não devolver para o executivo eu como presidente o ano passado devolvi um milhão de reais esse um milhão de reais ele acabou entrando no cofre geral do município e ele é fracionado dentro de todas as secretarias bom se esse um milhão de reais que foi economizado o ano passado fosse fracionado aqui pelos vereadores vereador João Paulo e dividido pelas entidades tenho certeza que elas lá lá no bairro do Matinho teriam terminado seu centro de eventos o pessoal aqui da Pada Vex da FCDX das outras entidades com certeza também teriam agido diretamente na sua necessidade local isso é descentralizado também Paulo com certeza atinge diretamente o objetivo a pessoa que está ali ela tem ela tem o conhecimento do que precisa e onde deve ser aplicado no mais aguardando o doutor Wilson hoje nós estaríamos já nos preparando para um encontro com o mercado que estamos abrindo e eu já tive algum contato com alguns empresários aqui em Xancherê CDL já participou de uma reunião o presidente informal lá no escritório de vossa excelência dois empresários ouvindo a matéria publicada no jornal e divulgada já pelas rádios também já nos procuraram comércio a câmara de comércio que está sendo proposta e tendo Xancherê como uma referência pode nos abrir um grande mercado internacional e uma grande oportunidade tenho certeza que isso vai ser sucesso e eu não poderia deixar de ler na pauta hoje uma sessão em que o vereador Leandro Bisco pede licença de vereador estrenar aqui a minha felicidade de ter dividido esses dias de tribuna com vossa excelência que demonstrou muita competência que foi proponente de projetos importantíssimos para a nossa sociedade fez também as suas moções que vão direto a um público que realmente merece ser enaltecido pela sua história a exemplo dos agraciados nessa data rogo ao Deus que em futuro breve eu traga de maneira permanente a esta casa que na próxima vossa excelência seja realmente feliz nos resultados das urnas para que possa realmente muito mas muito mesmo contribuir com a nossa sociedade sanxirense muito obrigado uma boa noite a todos a palavra está com a bancada do PT Leandro Bisco meu boa noite a todos senhor presidente quero cumprimentá-lo novamente cumprimentar todos os vereadores senhora vereadora e faço uso dessa tribuna na noite de hoje dividi ela em duas partes primeiro falar de algumas indicações que nós temos e logo mais alguns agradecimentos que eu tenho que fazer as pessoas aí que nos ajudaram nesses dois meses quero cumprimentar ao pagoto suplente de vereador também ao ao Sérgio Brunetto ex-vereador assessor parlamentar deputado padre Pedro tem muito contribuído com esse município região e estado eu quero inicialmente falar sobre uma indicação que propus no dia de hoje a respeito da coronel Passos Maia e buscando em alguns arquivos aí da câmara senhor vereador Ivan já tinha entrado com uma indicação para que essa rua seja feita mão dupla em toda a sua extensão haja vista o grande fluxo de veículos que temos no centro da cidade então uma importante via hoje do nosso centro e ela ter apenas um sentido então nós até justificamos num pedido de vários empresários que ali nós estivemos conversando e eles nos alegaram que até um determinado ponto desta rua existe movimento vamos colocar o ponto aí da Alto Xancherê e da Caixa Econômica ou seja lá do fundo do Policenter até a esse ponto o movimento é fraquíssimo porque só há um sentido então nós tivéssemos essa via duplicada com certeza quem passa por ali quem é visto é lembrado então os comerciantes também pedem isso e já seguia inclusive um abaixo assinado protocolado pelo vereador Ivan Marques também estou entrando com uma indicação na questão de um projeto de lei encaminhamos ao executivo para que ele discuta com os órgãos competentes no caso a comissão de acessibilidade e ao Conde Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência a criação do selo de acessibilidade no município de Xancherê então o que que vem a ser isso até com uma forma de esclarecimento esse selo ele não vai barar ninguém ele não vai exigir nada de ninguém na realidade ele só vai contribuir para aquele aquela pessoa que adaptou seu estabelecimento comercial ele requerer a Prefeitura Municipal a órgão competente que ele tenha o selo de acessibilidade e o que que vai ser isso um incentivo aos demais empresários a fazer suas adaptações a fazer com que as pessoas com deficiência que por ali passar vê os estabelecimentos adaptados priorizar esses locais e eu digo ao Debiase e ao pessoal da CIDEL o grande número de pessoas com deficiência no município de chancherê hoje entre pessoas com deficiência e mobilidade reduzida passa hoje tranquilamente de 7 mil pessoas e esse público consome esse público gasta esse público tem o seu direito garantido no decreto da acessibilidade então na realidade a gente não quer fazer e obrigar com que ninguém faça as suas adaptações a gente quer que as pessoas façam por conta própria que elas recebam essas pessoas como as demais e pode ter certeza que quem fizer isso com certeza vai estar tendo lucro e gratidão por estar também prestando serviço a este público também nós estamos entrando com uma outra indicação para que o executivo municipal encaminhe essa casa um projeto de lei o qual também nós deixamos em anexo minuta para que se crie a secretaria municipal dos direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida no município de chancherê o que vem a ser isso agora há pouco nós comentamos de inúmeras indicações de inúmeras inúmeros trabalhos feitos e desenvolvidos por essas entidades o qual muitas vezes é de competência do poder público existindo essa secretaria no município dentro dela passará a ter como suporte o CONDE Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá a comissão permanente da acessibilidade terá a possibilidade de ter recurso próprio para desenvolver as ações dentro do município em todas as áreas onde também terá representante de todas as secretarias para que se faça um trabalho conjunto então aí sim nós conseguiremos de uma vez por todas avançar no processo de acessibilidade no município de chancherê então nós estamos deixando esta casa no dia de hoje estas três indicações o qual eu peço o apoio dos senhores vereadores e que o executivo municipal olhem com bastante carinho sobre principalmente a secretaria municipal dos direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida não é mais uma pasta para cabide de emprego mas sim para pessoas que vão arremangar as mangas lá e vão fazer com que de fato isso venha a ser solucionado no nosso município e senhor presidente para finalizar eu quero fazer alguns agradecimentos já vista que hoje nós vamos estar nos afastando nos licenciando para que na próxima sessão possa também contribuir com esta casa o suplente de vereadora Alessandro Antonioli então eu quero agradecer primeiramente ao presidente aos senhores vereadores a esta casa todo apoio prestado a minha pessoa para que a gente conseguisse durante esses 60 dias essas mais essas 13 sessões onde delas foram 12 sessões ordinárias e uma extraordinária onde consigamos protocolar dentro desta casa 12 indicações 3 moções de congratulação conseguimos também 2 moções de apoio uma moção agora me falhou a memória de apelo perfeito obrigado e também um requerimento então eu gostaria de agradecer a equipe a qual esteve me assessorando a Priscila o Tiago ao partido dos trabalhadores o qual me propiciou hoje poder estar aqui representando esta bancada também eu quero agradecer a minha família aos meus pais a minha esposa a comunidade chancherense do modo geral tanto da cidade quanto do interior e dizer da minha gratidão e podem ter certeza isso eu vou levar para o resto da minha vida foram momentos muito importantes também eu quero agradecer a Iracy pessoa que me deu um suporte fantástico dentro dessa casa que não me deu esforços a estar me repassando os e-mails algumas explicações que como leigo a gente tem também as falhas mas tendo pessoas como a Iracy a Claudiana aos demais assessores que nós encontrávamos nos corredores trocando ideias então esta casa ela está de parabéns em todos os sentidos e eu não tenho absolutamente nada a reclamar nada a justificar e sim dizer só que foi um momento fantástico quero agradecer também de uma forma especial a vereadora Silei mais um minuto senhor presidente a qual esteve aí me ajudando também e me conduzindo nos momentos aqui importantes de todo dia estar aí no meu gabinete nos dando uma palavra de apoio de ajuda também agradecer aos demais vereadores aqui eu agradecer em todos ao vereador Ivan Marques ao Wilson ao Tatua João Paulo Menegati também ao Radaeli ao Biasuz e deixo para finalizar o doutor Flávio Filap pessoa essa que no primeiro dia ao qual estive nesta casa se emocionou junto comigo mais 30 segundos só e dizer da minha gratidão da satisfação que eu tive em dividir esse momento com os senhores e dizer doutor Flávio Filap porque eu sou muito grato por tudo que o senhor tem propiciado a minha família e a minha pessoa do modo geral o meu muito obrigado a todos e fiquem com Deus obrigado a palavra está com a bancada do PSDB vereador Wilson Martins dos Santos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora em especial aqui o Leandro Luiz pelo seu trabalho demonstrado não se deixou acanhar nem se intimidou com o desafio mesmo tendo as suas limitações fica aqui o nosso reconhecimento e parabéns pela sua coragem dedicação e nos mostra que tem tantas condições ou mais condições do que todos os nossos vereadores aqui de fato parabéns e o nosso desejo que tenhas um futuro brilhante na política a gente já percebeu o teu potencial e esperamos vê-lo novamente concorrendo no próximo pleito e certamente poderás estar numa cadeira aqui da Câmara representando bem como fez nesses dias em que esteve conosco agradecer de modo especial a todos que estão presentes ao CDL ao a FCDX enfim a todos que foram homenageados nessa noite de hoje cumprimentar também o nosso suplente o Renato Muniz que está presente aí a todas as demais autoridades que se fazem presente em síntese eu gostaria de explicar como é que está o andamento aí da nossa negociação para a implantação da Câmara de Comércio Brasil-China então durante essa semana a gente manteve contato aí com a assessoria da presidência da LESC da Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina onde foi dado prosseguimento nos convocaram para participar então de uma reunião para para formalizar essa esse primeiro passo esse primeiro acordo então nesse primeiro momento as autoridades políticas aí estão se reunindo para abrir as portas mas vai necessitar agora das pessoas que vão compor essa Câmara de Comércio quem é que vai compor essa Câmara de Comércio é a indústria é o comércio é o agronegócio aqui de Xancherê então fica aqui o convite para essas pessoas para esses empresários que queiram fazer parte e ser possível já se se manifestar até porque já a própria Assembleia já possa ir fazendo os contatos e buscando os possíveis interesses comerciais já para essa missão que está sendo programada para o mês de outubro então eu já estive em contato com com o João com o Zezinho com o Pico da SIX mas pode ser que tenha algum empresário que não tenha tido contato então ainda há tempo hábil então nos procure procurem o CIDEL procurem a SIX nós estaremos aqui na Câmara na Prefeitura junto ao Vice-Prefeito que tomou parte desse projeto bem como o secretário Bruce Amarelo então o nosso anseio a nossa a nossa esperança e o foco do trabalho é que isso ocorra o mais breve possível e que os frutos sejam colhidos o mais rapidamente para que a gente possa estar valorizando a nossa empresa local o nosso produtor e que a população colhe os frutos do incremento na arrecadação então a gente tem tanta coisa para investir eu ouvia os escassos recursos que a Prefeitura tem a dispor e se não houver um incremento na arrecadação não tem como a Prefeitura fazer um milagre de multiplicação então temos que investir na abertura de mercados e no incremento da arrecadação do município só assim todos os anseios todos os projetos sociais poderão ter uma atenção que merece mas desde que o município tenha esse fôlego financeiro e no mais gostaria de agradecer a presença de todos vocês e esperamos que vocês homenageados sigam no trabalho importante que vocês estão fazendo na comunidade chancherense de modo geral a todos que se dispõem a assumir um trabalho de liderança eu vejo o Paulo vejo o Jacques e tantos outros que já estiveram à frente dos trabalhos a gente sabe que é um é um trabalho voluntariado que não remunera mas que gratifica muito pelo resultado que vocês alcançam então parabéns a vocês todos que estão à frente desses trabalhos muito obrigado e uma boa noite a todos a palavra encontros com o abacado do PNB vereador Amélio Rodaelli senhor presidente senhores vereadores cumprimentar todas as pessoas que nos assistem das suas casas através da TV Câmara de modo especial cumprimentar o João Carlos de Biase que coordena o CDL de Xancherê e o Zezinho que é o seu secretário executivo que faz esse trabalho importante junto ao comércio de Xancherê isso é importante é um trabalho bonito que vocês fazem também cumprimentar o Gelson Mattiello que já deixou esse recinto por alguns compromissos e agradecer pelo grande trabalho que ele faz à frente da Apadavix cumprimentar o Neide Jacques que preside a FC de X em seu nome cumprimentar todos os seus membros toda a diretoria todas as pessoas que lá participam eu via também antes o Ivonei Borges o nosso campeão da natação que faz parte da FC de X então agradecer a vocês por esse trabalho bonito que vocês fazem nesses 25 anos na inclusão social de todas as pessoas com deficiência então é é um trabalho importante aonde dá dignidade a todas as pessoas todas as pessoas se sentem valorizadas e importante no meio da nossa sociedade então parabéns pelos 25 anos de atividade que vocês têm aqui na cidade de Xancherê e de modo especial e geral cumprimentar a todos vocês que estão aqui sem dar nomes porque todos vocês são importantes e agradecemos a presença de vocês aqui senhor presidente senhores vereadores eu quero só repassar e dizer da conquista que a comunidade escolar do bairro Aparecida através da escola nossa senhora Aparecida conquistou através da secretaria da educação de Xancherê um convênio com o governo federal para a cobertura da quadra e a construção também da quadra nova com mais os vestiários é uma conquista da nossa secretária do prefeito Miri que conseguiram recursos para esta obra que vai beneficiar todos os alunos daquela escola para fazer os seus preparos físicos as escolas de educação física então é uma conquista especial porque era um anseio daquela comunidade escolar para que a quadra de esportes lá fosse coberta e feito também uma quadra nova um piso novo então dizer que eles estão de parabéns por esta conquista também a escola pequeno trabalhador lá do bairro Jardim Tarumã conseguiu junto a secretaria da educação e do governo federal a cobertura da sua quadra de esporte então duas escolas que vão receber esses benefícios construções importantes para o bom andamento de todos os trabalhos escolares daquelas escolas e hoje dizer ao Leandro que você foi feliz em todas as moções de congratulações que você fez para a PadaVix e a FCDX realmente dar os parabéns e dizer que foi uma alegria muito grande de poder tê-lo aqui e fazer parte desta legislatura e nos fazer companhia aqui por dois meses com o seu trabalho brilhante com as suas iniciativas e defendendo bastante a sua classe as entidades que você frequenta e que você participa com unhas e dentes você é um batalhador e nós nos sentimos orgulhosos de tê-lo aqui por esses dias e quem sabe até o final da legislatura você estará de volta participando conosco nos trabalhos e nos destinos do município de Xancherê através de ações aqui na Câmara de Vereadores um abraço e sucesso no teu dia a dia aí na tua jornada nos teus trabalhos diários era isso senhor presidente muito obrigado a palavra continua com o marcado PMDB vereadora Denilso Piazus saúdo inicialmente o nosso presidente o Tatu os demais vereadores o público que nos assiste fazendo aqui uma menção uma saudação especial ao presidente do CDL o DeBiase ao presidente da FCDX o Guedes ao presidente da Apadavics o Matiello e todos os colaboradores também registrar a presença do meu amigo Zezinho o meu tio Massimiliano Massimiliano Tófolo o Zacaron o Cunha que acabei de vê-lo aqui também fazer um registro uma saudação especial ao meu amigo Sérgio Brunetto agradecer pelo empenho de vossa senhoria e da deputada Lucie para trazer recursos aqui para o nosso município o Pagoto meu amigo suplente de vereador também vejo aqui o Renato Muniz que em breve assumirá também por alguns meses enfim todos os funcionários da casa imprensa e público de um modo geral em primeiro lugar Mísico não poderia deixar de registrar aqui que também sinto-me muito honrado por ter dividido esses dois meses de mandato contigo estávamos conversando com o vereador Wilson o vereador Ivan o quanto tu é uma pessoa especial uma pessoa iluminada uma pessoa que representa um segmento muito sensível na nossa sociedade nós somos vereadores que temos amigos e familiares também com esse tipo de limitação e tenho certeza e trago aqui um abraço também e o reconhecimento de parte do executivo do prefeito Miri do vice-prefeito Gelson pelas importantes sugestões que vossa senhoria fez para melhorar a qualidade de vida aqui no nosso município pode ter certeza que eu como líder do governo vou me empenhar o máximo para conseguir implantar e viabilizar essas indicações sugestões e projetos de lei que vossa senhoria fez e que ficará com certeza marcada sobretudo em relação a esse segmento que é das pessoas com limitações e aqui também quero pedir licença e endossar todas as não brilhantes também brilhantes aliás palavras que o vereador filap fez em relação a esse segmento e dizer também Amélio que nós fomos agraciados por deputados ligados ao PMDB com quantia generosa título de subvenção e nós também estudaremos uma forma de auxiliar essas entidades já conversei com a Adriana Fonini que tem ligação com a Padavics e nós iremos encaminhar também subvenções para ajudá-los porque todos nós reconhecemos que o trabalho que vocês fazem é muito importante para a nossa sociedade então contem conosco e podem ter certeza que a bancada do PMDB também vai auxiliá-los com alguma subvenção e uma outra questão importante que eu não poderia deixar de registrar diz respeito a um projeto de lei que adentrou esta casa que foi feito no mesmo contexto de uma indicação que fiz e que foi aprovada por todos os demais vereadores e esse projeto de lei trata do plano de aceleração do desenvolvimento econômico aqui no nosso município o vereador Wilson falou todos nós sabemos os servidores públicos sabem a FCDX que recebe recursos do município a padavix todos enfim sabem que Xancherê passa por um momento de dificuldade financeira aliás não só Xancherê todos os municípios do Brasil e para nós superarmos essas dificuldades só com desenvolvimento econômico então essa ideia que a Câmara nas pessoas do vereador Ivan e do vereador Wilson está colocando em prática de abrir mercados abrir novos comércios enfim trazer divisas para o nosso município é muito importante e aí a participação da CDL e também da SICS é fundamental para que haja êxito nisso e o poder executivo pensando em inovar e todos nós participamos do processo eleitoral e percebemos que toda a população quer que haja desenvolvimento econômico no nosso município por quê? porque é o desenvolvimento econômico que vai gerar o desenvolvimento social e para isso o município está trazendo um programa inovador um programa diferenciado que prevê incentivo a novos e grandes empreendimentos que vão contribuir muito na geração de emprego e renda através da restituição do próprio ICMS que essas empresas vão gerar para o próprio município ou seja o município vai poder investir para que o empresário compre o terreno faça a terra plenagem máquinas enfim sem gastar nenhum centavo vai pagar com o próprio dinheiro que essa empresa vai gerar para o município hoje nós perdemos e ao longo do tempo vários investimentos doutor Filap justamente pelo município não ter dinheiro muitas vezes para comprar o terreno e o empresário isso é é típico da 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 concorrência se o município de Tchancherê não conceder o o terreno outros municípios maiores como Chapecó concedem então para o município de Tchancherê não perder essa concorrência a administração municipal através do secretário brusso amarela do vice-prefeito já eu só saiba que estiveram aqui do prefeito e aqui também quero fazer um agradecimento especial assessoria jurídica do município que se empenhou em elaborar esse projeto e esse projeto é uma realidade então gostaria de pedir a presidência desta casa e também ao presidente da comissão de constituição e justiça o vereador Wilson que agilizassem o quanto antes a votação desse projeto porque tem vários investimentos já esperando que a câmara aprove essa lei para que eles possam divulgar a instalação aqui no nosso município me permite uma parte eu não poderia deixar de manifestar aqui de tribuna tendo em vista não ter o feito aí no local de dizer que também dentro desse projeto tem seu DNA aqui das indicações que passaram e foram aprovadas inclusive por esta casa então acho que esse pedido de urgência de rapidez serenidade no trâmite desse projeto aqui dentro dessa casa com certeza vem a beneficiar os empresários existentes também no nosso município aqueles que futuramente virão se instalar dentro desta casa e o projeto realmente vem a somar e muito para o crescimento e desenvolvimento parabéns por vossa excelência fazer defesa de projeto tão importante para o município de São Xerê obrigado vereador mas gostaria de dividir essa ideia com todos os vereadores porque ela só foi levada adiante porque foi aprovada aqui nesta casa então é mais um um elemento que está a demonstrar que a câmara de vereadores independente de partido A ou B está comprometida com o desenvolvimento do município porque a população cobra resultado e o vereador que não estiver alinhado em buscar melhorias para a comunidade com certeza não vai ter um retorno perante os cidadãos e perante os eleitores como ele poderia ter então quero agradecer aqui e dividir esse mérito com todo o poder legislativo e também gostaria de dizer e parabenizar o prefeito Mir e o Saibo pela escolha da presidência da FEME que ocorrerá no início do próximo ano na pessoa do Gelder Bavaresco que é o presidente o primeiro vice Oscar Martarello e também o presidente de honra ao deputado Gelson Miriz eu tenho certeza que vai ser uma feira ainda melhor do que aconteceu na última edição porque é uma tendência natural a FEME hoje é maior quase do que o próprio município porque ela tem uma projeção muito grande e a cada edição ela está evoluindo e está melhorando e tenho certeza que a próxima edição também ficará marcada para a história e na próxima edição o principal elemento que nós vamos buscar é ampliar a participação de todos os cidadãos porque é uma festa do município e isso não não justifica que algumas pessoas sejam alijadas de participar do processo então nós vamos buscar recursos do governo do estado do governo federal para possibilitar que todas as pessoas frequentem o parque com um custo menor existe até um estudo para nós conseguirmos abrir e fazer de graça para a população de Tchanxerê mas isso ainda está sendo estudado para ver se nós conseguiremos viabilizar isso e não só ampliar a feira como também nós queremos dar total transparência vereador Tatu para que a população saiba quanto foi gasto quanto foi arrecadado enfim para que não fique aquela mancha negra de que toda a FEME tem caixa 2 tem desvio de recursos então a transparência vai ser total só mais um minuto presidente para concluir concedido então eu gostaria de fazer um convite justamente para demonstrar que a feira não é uma festa de partido A de partido B de segmento A de segmento B é uma festa de todos os tchanxerenses e eu fui incumbido de fazer de organizar toda a parte jurídica da feira e aqui quero convidar o advogado Wilson Martins para fazer parte dessa comissão também quero estender esse convite ao presidente Fernando Calfos até por representar um poder tão importante na fiscalização dos atos que serão realizados na feira e ainda também convido o vereador Tatu e o vereador Ivan Marques que tem afinidade com a área do direito para que nos auxiliem para que a gente faça a melhor feira de todos os tempos e a feira mais transparente de todas para que não haja nenhuma dúvida em relação à idoneidade com que serão praticados seria isso muito obrigado encerrado o momento da palavra livre passamos ao momento da presidência quero entregar a comissão de construção e legislação e justiças os os projetos que deram entrada na casa no dia de hoje também aqui quero citar o ofício do vereador Leandro Bíssigo pedindo afastamento para tratamento para licença para interesses particulares Câmara de Vereadores do município de Chancherê apresados senhores em cumprimento do dispositivo no artigo 252 inciso 2 e o artigo 254 do regimento interno desta casa venho pela presente solicitar licença para tratamento para tratar de assuntos particulares para o prazo de 60 dias a contar a partir do dia 3 do 7 de 2013 sem mais para o momento agradeço a atenção encontro-se em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade também aqui quero botar o requerimento em votação do vereador Wilson que também se ausenta para para tratar de assuntos particulares a câmara de vereadores do município de Chancherê senhores empresários senhores em cumprimento do artigo 252 inciso 2 e artigo 254 do regimento interno desta casa venho pela presença solicitar licença para o tratamento de assuntos particulares pelo prazo de 60 dias de 30 dias a partir do dia 15 do 7 de 2013 sem mais nada para o momento agradeço a atenção Wilson Martins dos Santos conto-se em discussão senhor presidente em nome do poder executivo eu gostaria de fazer uma sugestão uma colocação haveria uma viagem para tratar do assunto da câmara de comércio Brasil e China para amanhã e sexta-feira mas parece-me que ela não será possível em virtude da greve que está ocorrendo lá no município de Florianópolis então o poder executivo acharia importante que o vereador Wilson postergasse o pedido de licença por mais uma semana para que ele acompanhasse a comitiva tendo em vista que ele que foi o mentor dessa ideia em relação a essa questão então o poder executivo acha que seria salutar a presença dele até porque os primeiros contatos foram feitos justamente pelo vereador Wilson com o deputado Marcos Vieira e outros deputados então nós acharíamos que o objetivo da reunião ficaria prejudicado se o vereador não participasse do evento essa questão fica a critério do vereador né a questão da da licença dia dia 15 do 7 ou não é porque o a reunião vai se dar no dia 16 e dia 17 então eu gostaria até de retificar então o pedido a partir do dia 18 então o afastamento então fica por 30 dias a partir do dia 18 então fica 30 dias a partir do dia 18 7 de 2013 a licença do vereador Wilson Martins dos Santos conto-se em discussão em votação os contrários que manifestem aprovado por unanimidade peço aqui também para colocar a inclusão o projeto de lei complementar a JG 06 2013 em redação final na pauta de hoje caso seja aprovado em segunda votação conto-se em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade coloco em votação também o pedido de autorização de viagem a Florianópolis dos vereadores Ivan Marques e o Wilson Martins dos Santos para tratar sobre a Câmara de Comércio Brasil-China que não pode ser realizado nesta quinta e será realizado nos dias 16 e 17 de julho de 2013 em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade solicito o segundo secretário que faça a chamada dos vereadores que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje projeto de lei número AJG 029 barra 2013 que suprime parte final do capte e acrescenta parágrafo ao artigo 3º da lei municipal AM 2849 barra 2005 da outras providências em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número AJG 031 barra 2013 que autoriza a cessão de uso de imóvel público que especifica e da outras providências em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número AJG 034 barra 2013 que autoriza a cessão de uso não onerosa de terreno e prédio da escola desativada e da outras providências em discussão vereador Amélio senhor presidente senhores vereadores só para esclarecer e principalmente esclarecer ao público que está presente que esta escola está localizada lá no pesqueiro do meio então ela vai ser doada para o clube de mães daquela comunidade é uma escola que está sem não está sendo usada uma escola estadual então o clube de mães daquela comunidade vai fazer o uso daquele ambiente obrigado presidente continuem discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número AJG 035 barra 2013 que cria o programa de apoio comunitário e da outras providências continuem discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei complementar número AJG 006 barra 2013 que altera dispositivos da lei complementar número 2920 barra 06 de 6 de outubro de 2006 código de zoneamento de ocupação e uso do solo do município alterada pela lei complementar número 3420 barra 2012 da outras providências enquanto em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje lei complementar número AJG 3543 barra 2013 que altera dispositivo da lei complementar número 2920 barra 06 de 6 de outubro de 2006 código de zoneamento de ocupação e uso do solo do município alterado pela lei complementar número 3420 barra 2012 e da outras providências discussão votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade coloco em votação dispensa leitura na íntegra da redação final já foi votado em discussão votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça leitura dos requerimentos que estão na pauta de hoje requerimento número 15 barra 2013 do vereador Ivan Marques para que a Secretaria Municipal de Políticas Ambientais informe a esta casa legislativa o número de projetos e pedidos protocolados até a presente data a data do protocolo de entrada e data do parecer do projeto e o nome da pessoa física ou jurídica de todos os protocolos e seus pareceres contos em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimento número 16 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o Executivo Municipal junto com o Procon envia a esta casa informações referente informações referente à implementação da lei número 3.501 barra 2013 que institui e estabelece o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing ou teleatendimento no âmbito do município de Xancherê bem eu peço fazer a retirada desse requerimento pois o proponente não está na sessão para fazer a defesa do mesmo peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta no dia de hoje senhor presidente tem um requerimento que foi feito direto pela tribuna tem um requerimento que foi feito da tribuna do vereador filap que se informe a essa casa os valores repassados a entidades as entidades a padavix e fcdx e os profissionais cedidos as referidas casas com a sua carga horária com a sua carga horária conto-se em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicações indicação número 221 barra 2013 do vereador Leandro Bíssigo para que o executivo municipal através da secretaria de obras transportes serviços e políticas ambientais e o conselho municipal de trânsito realize estudo para implantar via de mão dupla na rua Coronel Passos Maia no trecho compreendido entre a rua Barão do Rio Branco e a Avenida Brasil no centro em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 222 barra 2013 do vereador Leandro Bíssigo para que o executivo municipal através do setor competente envia a esta casa projeto de lei criando a secretaria municipal dos direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida de Xancherê conforme minuto anexa com essa discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 223 barra 2013 do vereador Leandro Bíssigo para que o executivo municipal através da comissão de acessibilidade e do conselho municipal dos direitos das pessoas com deficiência de Xancherê encaminha ao legislativo projeto de lei instituindo o programa Cidade Acessível criando o selo de acessibilidade no município de Xancherê conforme minuto anexa com essa discussão presidente então na realidade só para ratificar para a gente talvez não causar nenhuma polêmica na questão do selo os municípios que já implantaram esse selo é somente uma maneira de identificar não tão somente aos estabelecimentos comerciais mas isso entra no transporte coletivo isso entra em departamentos públicos ela tem uma abrangência maior então é um selo aí nós até sugerimos a criação de três modelos o qual o Conde e a comissão de acessibilidade definirão a melhor maneira e que de uma forma seja implantada em nosso município ratificando aquilo que eu disse para que as pessoas com deficiência possam ser valorizadas servindo como incentivo e apoio ao segmento obrigado continua a discussão vereador Fábio Filap bom eu gostaria de dizer que Bístico como foi colocado desde a primeira vez que você pisou nesta casa que sem dúvida nenhuma você faria uma grande contribuição e não posso deixar passar essa oportunidade de dizer que você teve um trabalho valoroso aqui nesta câmera esses 60 dias que você passou e nós conversamos quando você iniciou traga o que realmente você tem em mente aquilo não só que você trouxe na campanha discussão aquilo que você levou aos seus eleitores mas principalmente grandes coisas que você tinha em mente e que você talvez nunca tinha tido essa oportunidade de poder expor tudo aquilo que você pensava não só pro segmento no qual você está mais inserido mas sim de contribuição para toda a sociedade chancherense então em primeiro lugar dizer que você está de parabéns você cumpriu o seu papel em 60 dias que você esteve aqui você deu uma grande contribuição para essa câmera não só para fazer com que a gente mesmo refletisse uma série de coisas que passem branco às vezes no nosso dia a dia quantas coisas que a gente não se dá conta de que são importantes que uma pessoa como você que tem uma necessidade especial de ter vindo aqui e ter abordado esse assunto e da forma como você abordou então eu quero lhe dar os parabéns por todo o teu trabalho por tudo aquilo que você fez aqui nesses 60 dias o que você contribuiu para nós vereadores para a Câmara para a sociedade chancherense para as pessoas que você convive para as pessoas da sua família o quanto você foi importante e dizer que sem sombra de dúvida você foi um marco para a cidade de Chancherê estar aqui inclusive conversei com meu amigo Ivan Marques para que lhe convide como o nosso grande apresentador de rádio o Ivan Marques lhe convide para uma entrevista na Rádio Princesa para que você dê o seu depoimento desse teu trabalho da forma como você fez e que sirva de exemplo para todas as pessoas que tem alguma necessidade especial de que não é às vezes a falta de um órgão ou um problema em algum órgão que impeça de você crescer desenvolver almejar coisas novas para si próprio e principalmente para os outros porque a função de um grande ser humano ela é de servir as pessoas e não apenas se beneficiar da sociedade então você provou aqui mais uma vez que você está propondo coisas para servir a sociedade xanxerense não só em relação às pessoas que têm uma necessidade especial ou não você fez nós realmente refletirmos sobre o papel de alguma limitação que uma pessoa possa ter se isso realmente é um fator limitante para o crescimento e desenvolvimento pessoal e social e você foi aqui a prova para nós de que você em nenhum momento se limitou a alguma coisa então o nosso amigo Ivan Marques já está comprometido em convidá-lo para fazer uma grande entrevista que eu tenho certeza que terá uma repercussão social importante para o nosso município para o nosso estado de Santa Catarina e mais uma vez então lhe dizer que diante dessas suas indicações está aqui mais uma prova de todo o seu trabalho que vem coroar o fechamento a sua saída aqui neste primeiro momento de dizer mais um projeto importante que está sendo colocado aqui para nós discutirmos e tu pode ter certeza que nós vamos continuarmos aqui vamos discutir esse tema e eu tenho certeza que vai ser aprovado porque ele é de grande importância não só para as pessoas com necessidades especiais mas para toda a sociedade chancherense então meu muito obrigado e obrigado e parabéns por essas suas novas indicações que você está fazendo aqui mesmo na sua saída desta casa então nosso muito obrigado em nome meu e em nome de todos os vereadores de Chancherê continua a discussão senhor presidente me permita aqui obrigado não poderia deixar de atender um pedido de sua excelência doutor Flávio Filap o convite está estendido ao vereador como de praxe aos demais aqui afinal de contas o veículo está sempre de portas abertas obrigado e com certeza estaremos lá vai ser uma honra entrevistá-lo continua a discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 15 de setembro de 2013 às 18h na Câmara de Vereadores do município de Chancherê do município de Chancherê